Mamãe, o que foi? Lê agora essa carta, por favor, eu quero descobrir. Valentina aqui diz, cuide bem desse bebê, pois eu não posso mais. O quê? E não diz o nome de ninguém. Vitor, meu filho, o que você tá fazendo parado aí? Vai lá chamar seu pai, vai. Tá bom, mãe, eu vou lá. De quem é, amor? Cadê a mãe dele? Aham, esse é o problema, amor. Eu encontrei ele na floresta sozinha. Gostaria, Vitor, de ter mais... O que você encontrou? Como assim? Eu não tô entendendo, meu amor. No bebê conforto, na floresta, eu tava passeando com a Valentina. Com a Valentina. Vamos pra casa, vamos pra casa. Você vai ter coragem de abandonar essa criança na delegacia. Eu vou querer um cuidar. Tá bom, vamos pra casa, vamos pra casa. Lá eu decido, eu não sei mais o que fazer. Ó, chupetinho dele, que tem aqui, amor. Dê tchau pro seu amiguinho que você tava brincando aqui antes disso tudo. Tava aqui numa boa. Vamos, vamos pra casa, vamos pra casa. Lá nós decidimos. Meu Deus, ele deve estar com fome, com cedo, amor. Não é? Ai, meu Deus do céu, graças a Deus. Estamos chegando em casa, né, meu amor? Nada, é melhor vocês não se apegar com esse menino, porque a gente não sabe se vai ficar com ele. Marquinho, para de falar isso. Ai? Ela chegou? Até que fim? O que é aquilo? Ele já faz parte da nossa família. Eu acho que eu sei o nome pra ele. É, meu amor. Gabriel. Gabriel. O que é aquilo? É muito lindo. O que eu tô pensando? Ele é um bebê. Maninha, eu posso ir pra casa do meu primo Ivo? Ah, tá com saudade de brincar, né? Com ele, Padinho. É juntado nesse primo, né, cara? Mas deixa que eu vou pegar você lá, viu? Não vai sair sozinho, não. Isso. Cuidado, meu filho. Cuidado. Tchau. Vamos, vamos chegar. Vamos. Vamos logo. O Gabriel tá com fome, né, Gabriel? Onde será que ela conseguiu esse bebê? Será que ela sequestrou essa criança? Eu não duvento nada dessa mulherzinha, viu? Porque sei que não pode. É com o Negregal. Que coisa linda. Desculpa, eu esqueço que eu não posso mais pegar. Até você já gosta dele. Quer saber? Vou ligar. Olha aí. Eles entraram. Vou ligar pra ela agora. Já ficar com ele, né, amor, né? Por favor. Seja bem-vindo, Gabriel. A sua nova casa. Você gostou da estrelinha, foi? Não, você pega ele na boca, por favor. Que isso, Marquinha? Deixa eu dar uma aluazinha pra ele. Como assim? Tu comprou isso pra ele, filha? Claro, ele precisa. Amor, tu sabe nem se vai ficar com essa menina. Não tá com ele. Porque ele quer, né, né? Não, filha. Você não vai dar esse vídeo. Fala, papai. Fala que ele vai ser... Vai ficar. Ele vai ser seu limãozinho, né? Ó, sabe quem tá aqui? Aqui. Aquela sorrisinha, Márcia. Tá ligando? Isso. O que você quer com vocês? Olha, isso tá gente boa, meu amor. Ah, minha filha, já entrou pra vocês. Deve ter visto a gente chegando, dá aquela saudade. Deixa eu falar com ela. Olha, minha filha, pelo amor de Deus. Ah, deixa. Né, Gabriel? Oi, Márcia. Tudo bom, amiga? Oi, amiga. Chegou, né? Chegamos hoje. Foi boa, né? A viagem. Aham. Sei. E o bebezinho, hein? Eu vi você passando assim, de relógio, mas já vi você entrando com o bebezinho. Hã? O bebezinho? Você viu, é? Não, é... É seu? Madeirinha pra ele aqui, ó. Não, ele é de uma... Ele é meu sobrinho. É. Você não tem nem irmão, nem parente aqui que eu conheço a sua família toda. Ah, sei. Aham, sei, sei, amiga, sei. É, não, mas é porque é de um... É um parente bem distante, sabe? Eu chamo ele de sobrinho porque faz parte da família, né? É distante, mas faz parte. Aham. Tá. Depois eu vou ver, tá? Quero me chamar pra conhecer o bebezinho, tá bom? Tô ansiosa pra ver o bebezinho. Aham. Tá certo, tá bom. Depois você conhece ele, tá bom? Ele tá cansado, agora vai dormir um pouquinho. A viagem foi longa. É. Tá bom, tá bom. Beijo, viu, Márcia? Tchau, tchau. Tá, tchau, viu? Até mais. Essa história tá muito mal contada. Ela fez foi sequestrar essa criança por aí. Pessoal, esse bandido fingindo de boas pessoas, de família. Ela já tem dois filhos. Eu não tenho nenhum. E agora ela arrumou mais um. Tá dando a ideia? Ah, agora é os filhos dela, é. Eu vi quando ela passou com esse bebezinho. A coisa mais fofinha. Vai pra ser meu. Vai pra ser meu. Vai pra ser meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.